Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de uma grande oportunidade de negócio no município de Natividade, Tocantins. Esta fazenda que nós vamos narrar agora é uma grande oportunidade de negócio. Está encerrado o ativo, mas o preço é muito acessível. R$ 18 mil por alqueirão. Um preço espetacular. Negócio de ocasião. Área total, 1.379 hectares. Fazenda espetacular para a pecuária. Porém, uma fazenda de dupla aptidão. Aproveitamento para agricultura em 300 hectares. Área aberta, 50 hectares em pastagens. A agricultura é possível em 300 hectares em 3 ou 4 talhões. Altitude, 280 metros. Topografia, parte plana e parte levemente ondulada com declive e aclives. Teor de agila, de 18 a 25%. Tipo de solo, terra vermelha e agilosa com índice de cascalinho, terra amarela e terra preta. Recursos hídricos, nascentes, córrego e possível construir represas. Índice pluviométrico, de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Logística, 12 km do asfalto, 40 km do calcário, 185 km de Porto Nacional, 245 km de Palmas, Tocantins, 225 km de Curupi, Tocantins, 690 km de Goiânia, 600 km de Brasília. Legenda Adriana Zanotto 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 Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.